E aí galera, beleza? Aqui é o Jéssico para mais um vídeo. Bom galera, no vídeo de hoje trago para vocês aqui, sem mais delongas aqui, um segredo de, de, de que, de técnico, beleza? Como assim de técnico? Porque eu mexo muito com celular, computador e etc. Mas o motivo aqui desse vídeo é no meu celular, nos celulares, né? Então vamos lá, não vou dialogar muito. Vou trazer para vocês aqui o segredo, se você estiver passando por isso também, como eu passo, como eu já passei na verdade, né? Então vamos lá. Galera, meu celular ficava muito lento, lento mesmo, até para entrar no aplicativo e para sair. Era uma demora, nossa, ele dava aquele negócio, né? De paciência, de tacar na parede, enfim. E até o teclado, por incrível que pareça, ele demorava demais para aparecer, para digitar alguma coisa. Tanto no aplicativo de redes sociais, tanto para logar a conta de banco, para colocar a senha e etc, né? Então, o que me ajudou aqui, vou contar agora o segredo. Primeiramente, galera, vai deixar no celular, que é muito importante, se inscreve e acompanha nossos vídeos. Então, vamos lá. Primeiramente, galera, vocês vão deixar baixado aí o aplicativo Granite, beleza? Para que serve isso? Você já ouviu falar dele, ele é para invernar aplicativos automaticamente, se você está precisando de pressionar ele e forçar parado, manualmente. Então, esse aqui vai fazer automaticamente. Vou explicar como é que faz isso. Então, vamos lá. Primeiramente, você vai nas configurações do seu aparelho, ajustes, que já coloquei aqui para facilitar, ajustes. Vai depender de cada aparelho que vai aparecer esse nome aqui, né? Que é desenvolvedor. Mas, vamos lá, né? Vamos, você vai aqui sobre o sistema ou em outros aplicativos, em outros celulares, é sobre o telefone, né? Que é sistema. A gente vai aqui, ó. Aqui já está aqui, ó. A opção de desenvolvedor. O meu aqui é a opção de desenvolvedor. E tem outros que é sobre o desenvolvedor, né? Então, vamos primeiro aqui em sobre o telefone. Você vai aqui, número da compilação. Ou seja, você vai primeiro em informações de software. Clica. E você vai aqui, ó. Sobre versão do software. Ou, número de montagem. Vai depender muito aí do seu smartphone, né? Então, eu vou aqui, ó. Número da montagem, ó. Você clica sete vezes, ó. Tá vendo? Eu não vou clicar sete vezes, mas porque o meu já está ativado. Então, o seu pode ser. Se você tem LG, vai ser número de montagem. E outros aparelhos. Sobre compilação, etc. Então, como já está ativado. Vai aparecer esse nome aqui, como eu te falei. Sobre desenvolvedor. Né? Deixa eu voltar aqui. Opções de desenvolvedor, na verdade, né? Aí você abre. Aí você ativa, ó. Já deixa ativado. E... O segredo começa aqui agora. Você vai passando aqui lentamente. No seu celular. Galera, desculpem por barulhos, beleza? Pessoas falando aí no fundo. Mas, vamos lá. Continuando aqui sobre o vídeo. Vai lentamente aqui, ó. Vai, vai, vai. Até chegar onde eu quero. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos... Aqui, chegamos. Nessas três opções aqui, ó. Escala de animação da janela. Escala de transação. Transição, na verdade. Da animação. E escala durante a animação. Você clica cada uma delas, ó. E... Você... Desabilita. Beleza? Desabilita. Desabilitei. Todas elas. Desabilita também. Eu sei que vai ficar um pouco meio... Diferente, mas é... Pra que eu tenho celular meio, né? Que fica muito lento e tal. Vocês tem que fazer isso. Aqui, no mesmo jeito. Animação, divulgada, enfim. Depois, reinicie o aparelho. Reinicie o seu celular. Depois que você reinicie o seu celular. Você vai abrir o aplicativo que você baixou. Que é o Renif. Você vai adicionar ele aqui, ó. No maisinho. Vai adicionando ele. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Mostrar mais apps. Tá carregando aqui. Tá vendo? Não aparece aquele negócio girando. Porque é a animação, né? Então eu tirei. Ó, carregou. Ó, você vai, ó. Coloca, pressiona. 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 Ó. Esses aqui eu não vou colocar porque é do... Da... Da tela, né? Porque esse é o desencobráfico que vai sair lá da tela. E nova loja também. Então eu vou colocar o mais que são menos utilizáveis. Os principais eu não faço isso. Então, ó. Você coloca. E, ó. Você clica nesse botão verde aqui nesse vizinho. E pronto. E agora, você vai... Tressionar mais antes e vai pedir pra você ativar lá, né? Na acessibilidade. Você ativa. Que vai aparecer pra vocês, né? Vamos supor que vai, ó. Coloca todos os aplicativos para invernar automaticamente. Então, você clica aqui, ó. Ó, já vai... Ó. Cora, né? É... Embernação automática. Clica. Então, eu já vim pra cá. Pra você ligar o sobreposição, ó. Tá ligado. E vou apertar pra ligar. Ativar. E voltar. Voltei. E agora eu vou... Aqui... Esse daqui não tá aberto. Por quê? Porque embaixo tem o nome processamento. Eu acho que é isso. Peraí, deixa eu ver. É, não dá pra ver aqui se tem algum processamento. Que nem esse daqui. Esse daqui não é. Mas vai ter. Aí você só... Fazer isso. Fazer isso. Só como exemplo. Ele vai fechar automaticamente. Tá vendo só? Vai fechar automaticamente. Sem você fazer manuseio com as mãos. Então é isso, galera. Esse é o segredo. Que seu celular não vai ficar mais lento. Fazendo isso. Quando ele apresentar essa lentidão. E é isso. Se você gostou. Ou você não... É... Você não entender a explicação. Deixe nos comentários. Ou entre em contato conosco. Nas redes sociais. Beleza? Então... Fica aí. Um abraço. Fica com Deus aí. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí